Olá, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia, aula do sexto ano, aula número 10. Eu sou a professora Flaviane e não deixem de ter em mãos os materiais para vocês irem anotando ao longo da nossa aula, ok? Então, hoje a gente vai dar continuidade a essa questão da cartografia, mapas. Hoje a gente vai falar sobre a linguagem cartográfica e a linguagem iconográfica. Vamos descobrir o que é isso aí. Qual é o nosso objetivo? Reafirmar a importância dessa linguagem cartográfica e iconográfica no aprendizado e na representação do espaço. Então, vamos lá. Você percebe que a presença da linguagem está presente em toda a história da humanidade, fazendo parte das nossas relações sociais e de todos os tipos de comunicação entre as pessoas. Ela é derivada dessa necessidade de comunicação por meio de símbolos e comportamentos. Então, a gente se expressa, a gente conversa, não só por meio da linguagem falada aqui. A gente se expressa também através de imagens, símbolos, né? Então, existem símbolos que são universais ali, o símbolo da paz ali, algumas questões assim, o SOS. Então, onde a gente estiver, a gente sabe o que aquilo quer representar. Então, a linguagem, ela não se faz somente na linguagem falada, também em representações, né? E a linguagem ali, ela é essencial para o ser humano expressar ideias, pensamentos, né? O que ele consegue através dos signos, né? Dos símbolos que a gente já viu na aula passada, que os signos, eles são os símbolos que caracterizam, né? Discursos e alguns outros recursos, né? Podendo ser concebido por diversas representações. Isso dá sentido aos nossos pensamentos. Olha lá, o mapa. O mapa é a forma, né? É uma forma de comunicação, como a gente já viu na nossa aula passada. Ele tem propriedades da linguagem visual, né? Expressos na imagem formada ali pelo arranjo, né? Que a gente tem ali do mapa, né? Através das tonalidades, das cores, texturas, né? Presentes ali no título, na legenda, né? Nos nomes dos lugares e em todas aquelas partes do mapa. Então, aqui, ó, só nesse esquema para explicar para vocês, ó, a linguagem, ela pode ser verbal, né? Que é a nossa linguagem falada, né? Que é a nossa unidade básica, né? De escrita, né? É uma palavra falada através de textos, né? Jornais. Isso gera a nossa comunicação. Mas a linguagem também pode ser não verbal, que é através, né? De gestos, de movimentos, de imagens, de sons, dos signos, de danças. Então, tudo isso é um tipo de comunicação. Tudo isso faz parte da linguagem. A linguagem pode ser verbal ou não verbal. Tudo isso faz parte da nossa comunicação. Existem várias formas de se representar, né? A realidade cartograficamente. Sendo as mais utilizadas os croquis, as maquetes, as plantas e os mapas. A gente vai ver um pouco sobre cada uma delas aqui de forma rápida ali, mas para que vocês possam entender. Os croquis. São desenhos bem simples, tá? Sem preocupação com escala, tá? Não traz uma precisão, né? Sobre a realidade. E conseguem fazer... Eles se fazem entender a partir do que está sendo representado. São usados normalmente no dia a dia, a fim de explicar localizações menos detalhadas, como, por exemplo, a questão ali da orientação de um percurso. É, por exemplo, o que a gente faz para explicar onde é a nossa casa. Você convidou o teu coleguinha ali, o teu amigo para ir na tua casa. E você vai fazer um mapa para ele. Você vai falar assim, ó. Minha casa fica aqui. Você vai sair da escola. Aí você vai andar. Você vai desenhando. Você vai sair da escola. Você vai andar nessa rua. Vai entrar aqui no... No mercadinho. Depois vai seguir para a esquerda. É o que a gente faz. É aquele mapinha ali, rapidinho, na hora. Isso é um croquis. Então, ele não tem noção de escala. Não tem... Ali não se preocupa com essa questão de escala, mas sim com a informação que você quer passar através daquele desenho, através daquele croquis. As maquetes, né? As maquetes, por sua vez, elas são representações cartográficas tridimensionais. Então, a gente está vendo ali tudo o que está acontecendo, né? Em três dimensões. Profundidade. É tudo o que acontece ali. Os elementos contidos na maquete, eles precisam ser reduzidos, né? De acordo com a realidade. E precisam ser dispostos ali na maquete de acordo com o real, né? Ou seja, né? Uma representação do espaço ali em 3D. Então, aqui, ó. Na imagem, a gente tem uma maquete de uma cidade. É uma cidade reproduzida aqui tridimensionalmente, mas de uma forma totalmente reduzida. É uma representação do espaço tridimensional de forma reduzida à maquete. As plantas, elas são parecidas com o mapa. Porém, elas se diferenciam pela escala. Elas conseguem mostrar mais detalhes do que um mapa. E são utilizadas para representar espaços menores. Por exemplo, uma casa, um apartamento, uma rua. Quando, né? Nós vamos comprar uma casa, vamos planejar uma casa, por exemplo, é feita a planta da casa. Então, é a representação daquele espaço, né? Uma representação plana daquele espaço em uma escala bem reduzida. Para quê? Para que se possa detalhar tudo o que está acontecendo. Aqui, a gente tem um exemplo de uma planta de um bairro, ó. Por exemplo. Aí, a gente vê as ruas, a gente vê aqui praças, tudo o que está acontecendo naquele determinado espaço, tá? Em uma escala bem reduzida. Então, diferente de um mapa, que pega uma escala um pouco maior, uma representação de um espaço um pouco maior, a planta, né? Se diferencia pela escala. E o mapa, que nós já vimos excessivamente, né? Na nossa outra aula, né? Ele é representado através dos símbolos, né? Que transmitem uma mensagem, né? Sobre o que você quer estar mostrando ali dentro daquele mapa, né? Formas, né? Relações contidas no espaço, né? E possibilita a transmissão da tua ideia, do teu pensamento, né? Como forma de comunicação. Desses elementos, né? De todos que a gente comentou, O mapa é o mais representativo quando se fala em linguagem cartográfica. Quando a gente pensa em cartografia, logo associamos ao mapa. Então, o mapa é, dentre os que a gente comentou, o que mais representa ali a linguagem cartográfica, o mais conhecido. O uso, né? Da cartografia pra imprimir, né? Conhecimento, né? Vem lá das antigas sociedades e é um dos meios mais tradicionais de comunicação humana. Como a gente viu lá na nossa aula sobre cartografia, ela vem desde o tempo ali em que os primeiros humanos desenhavam nas cavernas. Então, é uma das formas mais antigas e tradicionais de comunicação. Assim, a nossa linguagem, a linguagem cartográfica, ela é compreendida pela união de símbolos e regras, né? Como a gente já viu, orientação, escala, legenda, né? Tudo isso que está dentro de um mapa e que permite a leitura do mapa. Portanto, pra ler e interpretar o mapa, é necessário, né, que o leitor, ele saiba interpretar esses símbolos, esses conjuntos, né? Que fazem parte da linguagem cartográfica, que foi o que a gente viu na aula passada. Como que a gente faz a leitura do mapa? Pela interpretação daqueles símbolos lá. A geografia e a cartografia, elas são distintas, porém, a geografia se utiliza dos mapas, né? Pra que possa transmitir informações mais precisas. Então, a gente faz uso dos mapas pra transmitir informação, pra que a gente possa ter uma conversa, uma linguagem. Nosso mundo, ele vive de imagens, né? No livro didático, na televisão, na internet, tudo vem acompanhado sempre de uma imagem pra ilustrar, né, tudo aquilo que a gente quer expressar. Isso se trata de uma linguagem iconográfica. Então, a iconografia é as imagens, é o estudo de imagens. O emprego, né, de formas iconográficas, o emprego de imagens, né, iconográficas ou pictórias, é sinônimo ali na linguagem cartográfica imita o objeto, o fenômeno, a ser retratado. E isso facilita a nossa comunicação ao diminuir a consulta legenda pra memorização do signo. Então, no mapa, normalmente, a gente utiliza um símbolo ali, uma imagem que já nos remeta ao que a gente quer falar, que já facilite essa comunicação. Como a gente tinha visto na aula anterior, lá o símbolozinho do avião, o símbolozinho do prato de comida, se nós vemos isso em um mapa, a gente já sabe que se trata de um aeroporto, se trata de uma área onde tem alimento, restaurante. Por meio da imagem iconográfica ali, que é a imagem, através da qual a gente pode compreender essa relação do homem com a natureza, como um conjunto de ações, né, de tempos, interesses, desejos, né, que formam o nosso espaço geográfico. Então, a partir da imagem iconográfica, a gente faz a leitura do espaço. Então, é isso, pessoal. Só reforçando mesmo a importância dessa questão das imagens iconográficas ali, da questão dos mapas e das representações, e de como fazer a leitura deles da forma correta, né, faz com que a gente possa aprender, compreender mais informações. Então, vamos fazer a nossa atividade, tá? Não deixem também de revisar essas aulas, e nós nos vemos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau!